Música Oferecimento Nascimento Turismo, a sua melhor companhia No programa de hoje você vai ver a Comissão de Turismo da Flórida Que veio aqui com vários integrantes fazer promoção em São Paulo e no Brasil Nós vamos conversar um pouco com a Marina Barro, que representa o Estado E a cidade de Miami, ela que comanda todo esse pessoal que vem ao Brasil fazer promoções Marina, eu queria que você falasse um pouco dessa equipe que está no Brasil fazendo promoção E também de Miami, as novidades, o que está acontecendo O mercado imobiliário, as coisas que estão realmente com grandes atrativos para brasileiros Claro Bom, nós estamos aqui com essa missão Somos 20 no total Com hoteleiros Todos os CVBs da Flórida estão aqui presentes Porque o Brasil é a bola da vez Todo mundo quer Brasil, quer investir no Brasil Porque sabe que nós somos o que gastamos mais Em matéria de turista Nós somos o Dream Tourist Porque todo mundo compra muito E comparado aos canadenses Um brasileiro vale por 10 canadenses É, todo mundo diz, eu prefiro um brasileiro no meu hotel Porque ele consome, ele compra, ele gasta E gasta-se muito O brasileiro agora também Tem uma boa opção Que a parte de investimentos em apartamentos O real estate está assim Crescendo demais Todo mundo quer comprar em Miami Que os preços cresceram até 60% Então Marina, é uma boa pedida você Levar os brasileiros para Miami Para a Flórida Bom, os brasileiros sempre são bem-vindos à Flórida É o nosso primeiro mercado E a gente investe muito aqui Ok Marina, muito obrigado Obrigada Música 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 Agora vamos conversar com a Marisol Berrios Ela é que representa o turismo de Tampa Ela é a diretora de turismo E está aqui no Brasil Principalmente em São Paulo Fazendo as promoções de sua região Marisol Quais são as melhores atrações E o que o brasileiro pode esperar Nessa temporada para ir para Tampa Bom, eu sou encantada de estar aqui Em Tampa agora temos uma nova atracção Em Busch Gardens Llamada Cheetah Hunt Que abre agora em abril E está super espectacular Diferente a qualquer outra montanha russa Que há no parque de Florida Además temos outras atracciones Como o Lauri Park Zoo Os museus de arte E o de niños Há muitas coisas novas que tem que fazer em Tampa Bom, e para quem não conhece Tampa também tem o Busch Gardens Que é uma atração É um zoo, vamos dizer assim Ao natural Onde todos os animais estão No seu habitar Praticamente preparados para eles Não? Exatamente Temos a área de Yungala Que está bem cerca dos animais Está o Serengati Safari Em que pode dar de comer As girafas E ver as cebras E ver todo tipo de animal exótico Bem cerca Marisol, e com esse trabalho aqui no Brasil Junto com teus representantes O que você espera de crescimento De brasileiros Já que é um número muito bom na Flórida Para Tampa Sim, esperamos um crescimento sumamente grande Estamos muito, muito integrados Com o mercado de brasileiros E os esperamos todos, todos em Tampa Com certeza Muito obrigado Marisol Espero que vocês vão a Tampa Conhecer essa região maravilhosa Sim, os espero lá Vamos conversar com mais um integrante Dessa comissão de turismo da Flórida Agora o Fernando Harbour Que é de Fort Lauderdale Que está completando 100 anos Eu queria que ele dissesse para a gente As comemorações E o que está sendo preparado Para receber os turistas brasileiros Em Fort Lauderdale Oh, imagina Agora na cidade tem muito o que fazer Estamos celebrando 100 anos Tem festas, tem eventos Tem exposição, tem de tudo Porque para nós 100 anos não é muito Mas é importante É um siglo Que Fort Lauderdale Agora já está na Flórida Tem as compras para os brasileiros Em Sawgrass Mills Esperando vocês também Com descontos Celebrando os 100 anos De Fort Lauderdale Que bom, Fernando E Fort Lauderdale Está entre Orlando E entre Miami E muito mais próximo A Miami, não? É muito mais próximo Miami Fica apenas 30 quilômetros Do aeroporto de Miami Que pode viajar para Miami Está dentro de Fort Lauderdale Em 25 minutos Bem fácil E uma coisa interessante Você está em Fort Lauderdale Você está também com compras Com praias E com atrações É isso, Fernando? Exatamente E muito mais Porque não somente Que é compras e praias Mas tem gastronomia Tem atração É sim de tudo agora Uma coisa importante Para quem não conhece Fort Lauderdale É Nós somos a Avenida da América E tem 480 quilômetros De canais Dentro de Fort Lauderdale Então para quem quiser Explorar Fort Lauderdale Pode pegar o Water Taxi E visitar as áreas de Fort Lauderdale Sempre no barco Sabe? No Water Taxi Pagar um preço E passar o dia inteiro Dando voltas por os canais Maravilha Então você pode conhecer Fort Lauderdale De carro Ou de barco Fernando Muito obrigado Espero sucesso Nessa sua promoção Pelo Brasil Principalmente aqui em São Paulo Nós estamos hoje Em 13 estados brasileiros Em 80 cidades E 5 capitais Perfeito Obrigado Espero todos vocês Em Fort Lauderdale Para as férias Vamos lá Para a foto A gente deu Para as férias Recebemos mais um integrante aqui Da Comissão de Promoção de Turismo da Flórida Vários integrantes Mas essa é uma das mais importantes Que é o que o brasileiro gosta Que ela representa aqui A Macy's Um magasinho onde O brasileiro encontra tudo E ela vai falar um pouco mais agora Das novidades Carne Alandeu Por favor Fale para o público brasileiro A importância Para quem não conhece ainda Da Macy's Nos Estados Unidos Macy's É uma das melhores Tiendas que há Em Estados Unidos Temos tantas marcas Que ofereceram A brasileiros Que les gusta Shopping Porque a quem não Le gusta um pouco de shopping E temos um 10% Que oferecemos A qualquer pessoa Que vem de fora Para vir A comprar com nós Temos marcas Como Nike Puma Coach Marc Jacobs Todas as marcas Que vocês necessitam Nós Temos Bom Mas ela falou muito rápido Você tem que chegar na Macy's Procurar o departamento Que vai ao consumidor E você pega um cartão Que te dá na hora Direito a 10% De desconto Mesmo que você compre Com outro cartão Então isso é muito importante Você vai no departamento Chegando na loja Consiga a sua tarjeta O seu cartão de desconto E vá às compras A Macy's Tem tudo Como ela falou Inclusive Vocês veem a diferença de preço Um Michael Coz Aqui no Brasil Custa R$ 1.800 E lá tem a partir De R$ 160 Como todos os outros produtos Da Macy's Não é Carla? Sim, sim Não, é muito certo E aparte Temos mais de 800 tiendas A nível nacional E esse desconto O pode receber Em todas as nossas lojas Todas Carla O que eu mais gosto Que eu fico sempre lá É na Macy's de Orlando Lá no mall No shopping Millennium Lá é muito gostoso De comprar E depois que a gente sai Da Macy's Tipo 5 horas da tarde Vai para o Blue Martini Tomar um Martini Fumar um charuto Que lá pode Tem lugar ao ar livre Eu adoro charuto É uma maravilha Então vai a Macy's Se você estiver em Orlando E depois vai no Blue Martini Você conhece lá? Conheci Eu conheço É muito bom Os Martini's São muito, muito bons E com música ao vivo Do ladinho da Macy's Em Orlando Carla, muito obrigado É um prazer Estar aqui no Brasil Trazendo as promoções E dando essas dicas Nós vamos colocar aqui O site Para que as pessoas Procurem mais informações Sobre a Macy's Visit Macy'sUSA.com Ou Macy's.com Nos pode vir a visitar Muito obrigado, Carla Obrigada Tem gente que viaja O mundo sem nem parar Para olhar Sem reparar No que cada lugar Tem de especial Mas existe um jeito Melhor de viajar Um jeito mais gostoso De viver Fale com o mundo Percorra um país Atravese um continente E descubra um mundo De coisas Que o mundo tem Para mostrar Existe um jeito Melhor de viajar Acesse FlyTap.com E venha descobrir O mundo TAP De braços abertos Você poderia ter Apenas um motivo Para se hospedar No Hotel Intercontinental A sua excelente localização Mas na vida Entre outras coisas É indispensável O conforto Espaço Infraestrutura Para realizar Negócios E lazer A combinação Perfeita Entre localização E serviços excelentes Com o toque Do sabor De uma cozinha De cardápio variado Hotel Intercontinental Faça já sua reserva Pelo telefone 11-3179-2600 Ou pelo site www.intercontinental.com Barra São Paulo Caribe Luz, cor e alegria Saia do lugar comum Vá para o Caribe Você merece viver Os fantásticos cenários De lindíssimas praias Caribe é só o ano todo É gente de todo mundo É música e dança Há 17 anos A Sanchat Tour É uma das empresas Que mais leva brasileiros A este paraíso Caribe É com a Sanchat Sanchat Tour Você no Caribe